... até a ponteira, agora tirou um corpo, um de luz de vantagem, Olympic Ascot de segundo, firme Don Steele, um de luz de vantagem, Olympic Ascot na dupla, cruza uma faixa final, primeiro para Don Steele, o segundo para Olympic Ascot, o terceiro está entre Gallo e Emiliana, depois Orgoglio, Rastilho, Sec 2, Don Axe e por último Olympic Jump, o resultado do oitavo par, o que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória do...